Meio dia em ponto, coloca aqui a foto do senhor aqui, do seu Lucena. A Marcos Pereira no fim de semana foi fazer a cobertura, né, foi trazer aí as informações sobre o aumento da tarifa e encontrou esse senhorzinho lá no Terminal 1, que é o seu Lucena, é Alfredo Matheus de Sena, é o seu Sena, Alfredo Matheus de Sena, esse foi o nome que ele disse ter e disse que tem um filho chamado Altair, que deve ser Altair Sena também, Altair Matheus de Sena. E a Marquilze conversou com ele, ele bem articulado, conversador, respondeu todos os questionamentos da Marquilze e disse que estava perdido, que não sabia de onde tinha vindo, não sabia exatamente onde morava, só sabia, aí a única informação que ele sabia, que disse para a Marquilze, que ele saiu para colher frutas e foi encontrado pela Marquilze lá no T1, sabia o próprio nome, disse que era Alfredo Sena, sabia o nome do filho Altair e a Marquilze acabou mantendo contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Semarge foi lá, recolheu o seu Alfredo, levou até o abrigo o doutor Thomas e atualmente ele está lá. Se você sabe quem é esse senhor, de onde ele veio, onde ele mora, quem são os parentes dele, entre em contato com a nossa produção mesmo, que a gente vai tentar chegar até os parentes dele, né, para ele ser acolhido na casa dos parentes. Ele está no abrigo doutor Thomas, na fundação doutor Thomas, atualmente ele está lá e está perdido. Não soube dizer há quanto tempo que ele estava sem os familiares, mas soube dizer direitinho o nome, Alfredo Matheus de Sena, o nome do filho é Altair, disse que saiu Altair Matheus de Sena, disse que saiu para colher frutas, não sabe dizer onde mora e estava perdido, ele estava se dando por perdido, estou perdido, ele disse isso para a Marquilze Pereira. Está lá na fundação doutor Thomas, pode ligar para o nosso telefone 3307 39 51 3307 39 52. 12 e 2, para você que está acompanhando o programa da comunidade, uma boa tarde para você. Olha só, gente, fim de semana com mais uma fuga. Dessa vez, 14 presos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade, fugiram. Só dois foram recapturados e suspeita-se que os três que foram encontrados do Tarumã e mais um encontrado decapitado sejam foragidos lá da cadeia pública. A gente também vai trazer isso hoje, mas agora a gente vai trazer a fuga da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Infelizmente, 14 foragidos, dois já foram recapturados. Acompanhe aqui na tela. A fuga dos 14 presos da cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, aconteceu às 11h45 da noite do último sábado, no Raio A. Os detentos fugiram por um buraco feito por eles mesmos dentro de uma cela que dá acesso ao forro e ao telhado da unidade. Eles conseguiram pular o muro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, aqui no centro de Manaus, com a ajuda de uma Tereza, que é uma corda feita com lençóis. Pelo que nós verificamos no Raio A, onde eles estavam alocados, um buraco na última cela foi por onde provavelmente eles teriam fugido. Ainda na noite de sábado, nas proximidades da cadeia pública, policiais militares recapturaram dois foragidos. É Telvino Barbosa de Amorim Júnior e Jefferson Soares Costa. Logo no início da manhã de domingo, a CEAP e tropas do Comando de Policiamento Especializado realizaram a contagem dos presos na Vidal Pessoa e fizeram uma varredura com a ajuda de cães farejadores. Do lado de fora, parentes dos detentos estavam apreensivos. O vizinho falou que teve tira, a polícia tirou, né? Então não estou sabendo se tem alguém internado no hospital, mataram alguém ou se balearam alguém, não estou sabendo. Então eu estou preocupada, porque eu tenho preso aqui, estou preocupada, né? Quem mora perto da cadeia também se preocupa? É o caso do seu Raimundo, que mora bem próximo ao local há oito anos. E na noite de sábado para domingo, mais uma vez não conseguiu dormir. O policial descendo aí, para cá, atrás deles aí para trás, mas ninguém sabe se eles acharam ou não acharam. Ouviu barulho? Ouviu barulho de tiro? De tiro, teve tiro. Aí a gente se tranca aí, fica aí. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, esta é a quinta fuga de presos desde o início do ano em Manaus. Duas delas na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que hoje abriga 208 detentos. As visitas na unidade continuam suspensas e a CEAP vai abrir um processo administrativo para apurar as circunstâncias da fuga. Agora, só para recapitular, só para recapitular, recapitular, né? A gente fala tanto em recapitular. Só para recapitular aqui o que a gente trouxe para você no início do ano. 1º de janeiro de 2017, um massacre que matou 56 presos lá no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Briga de facção criminosa. O que a Secretaria de Segurança Pública, a CEJUS, que também é a Secretaria de Justiça, trouxe? Ou melhor, a Secretaria de Administração Penitenciária fez. Pegou os presos que estavam sendo ameaçados de morte pela facção que estava acabando com a outra, e eu não vou dizer aqui facção para não dar ibope, colocou lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Para quê? Para garantir a vida desses presos. Só que a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa é uma cadeia frágil. É uma cadeia que já estava desativada, uma cadeia que não tinha nenhuma infraestrutura, mas que foi uma medida de urgência da CEAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, para poder salvar, guardar a vida desses presos que estavam sendo ameaçados de morte. Aí eles se aproveitaram da situação frágil, da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e fugiram. Eu? Não sei não, viu? Devolve todo mundo para o Compagio. Está melhor para eles lá no Compagio? Porque a CEAP toma uma medida extrema, que inclusive foi rechaçada por causa disso. Muitos órgãos públicos de garantia dos direitos humanos criticaram a CEAP. E o então secretário de Administração Penitenciária, Pedro Florencio, por causa dessa decisão. Foi uma decisão de urgência, foi uma decisão para poder garantir a vida desses presos. E na primeira oportunidade que eles fazem, fogem. 14 foragidos, presos perigosos, presos de facção criminosa, presos que estavam tendo a vida ameaçada no Compagio. Fugiram, fugiram e já teve preso que já morreu. Dois foram recapturados e três dos foragidos foram encontrados executados em um ramal no Tarumã Sul, na zona oeste da cidade. Porque era melhor se tivesse preso, era melhor se tivesse ficado dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Não, quer sair. Sabe que tem uma briga de facção que está dizimando os presos. Sabe que tem uma briga de facção que está dizimando os membros das facções criminosas. Foram fugir, estavam vivos, dentro da cadeia pública, estavam vivos. Fugiram, foram executados. E esse é um outro destaque que a gente vai trazer para você que está aí acompanhando o programa da comunidade. Três foram encontrados mortos a bala, mortos a tiros no Tarumã Sul, na zona oeste da cidade. Foram mortos lá? Penso que não. Pode ter sido desovado lá, mas foram mortos. E também fala de um outro que foi decapitado, seguindo o modo desoperante do massacre, no dia 1º de janeiro de 2017. Você que acompanha os noticiários lembra que uma das atitudes dos presos durante aquela violência toda foi cortar a cabeça de outros outros presos. Então você que tem de outro lado, vamos acompanhar agora esse balanço. Balanço de fuga, balanço dois já foram recapturados e quatro foram mortos. Estava melhor preso. Não estava não? Doze e oito. Vamos acompanhar a reportagem. Os corpos foram jogados nesta mata fechada no ramal das Pissarras, bairro Tarumã Sul, na zona oeste de Manaus. Os três foram baleados na cabeça. Os tiros também acertaram o pescoço e as costas das vítimas. E no fim da tarde, mais um corpo foi encontrado no mesmo ramal e com as mesmas características. A polícia identificou que os quatro corpos encontrados aqui no ramal, no Tarumã, são de foragidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. As identificações se deram por meio das tatuagens dos foragidos. A equipe da DHS deslocou aqui, confirmamos com a SEAP que se trata de mais um foragido. Com isso, totalizando quatro foragidos com características e traços de terem sido realizadas possíveis execuções. Todas as vítimas tinham tatuagens nos braços, inclusive com nomes de pessoas. Em um corpo está tatuado o nome Breno, no braço direito. No segundo corpo é possível identificar o nome Douglas. O terceiro tem o nome Edgar. E no último corpo encontrado está identificado o nome Cláudio, de Cláudio Omar. Os quatro são foragidos da cadeia pública. A polícia agora procura pelos outros oito foragidos. Oito, porque quatro foram mortos e dois foram recapturados, né? Lembrando que ainda tem foragido do contagio, lá do dia 1º de janeiro de 2017. Agora, olha só, que coisa... Aí o pessoal começa, aí vai começar a falar, né? É muito triste. Eles podiam ser pessoas de bem, podiam ser pessoas trabalhadoras, podiam ser pessoas que tiveram um outro destino na vida delas, não tiveram. São pessoas que foram mortas, executadas, por causa das más escolhas e porque entraram no mundo da criminalidade. É isso que eu digo. Hoje em dia nunca foi um bom negócio estar no crime. Nunca foi um bom negócio estar no crime. Hoje, mais do que nunca, não é um bom negócio. Mais do que nunca. A briga de facções criminosas está cada vez mais acirrada, está cada vez mais perigosa e acaba indo os parentes junto nessa brigaiada toda. A exemplo do que a gente já trouxe aqui, que teve uma senhora que teve que se mudar da casa dela porque um filho resolveu se meter numa facção criminosa, se meter numa organização criminosa, mataram primeiro o irmão dele, filho da mulher, depois mataram a filha, a irmã, ele está vivo. Mas os dois irmãos morreram por causa dessa confusão toda. E por último, tocaram fogo na casa da mulher, na casa da mãe dele. Negoção, né? Aí vai preso? Mãe, vem me tirar daqui, mãe. Vai preso? Ô minha irmã, não sei quem, ô parente fulano, vem me visitar porque eu estou aqui preso, não sei o que. Aí é liberado. Comete o mesmo crime e vai preso de novo. Aí de novo liga. Mãe, vem me visitar. Mãe, estão me matando aqui. Se a senhora não trouxer droga pra mim, vão me matar. Aí a mãe, que tem aquele amor incondicional, vai lá e vira criminosa também. Não vire. Não vire criminosa. Porque você educou. Você tentou dizer o que era o caminho certo. Você tentou avisar que aquele caminho não é um caminho correto pra se seguir. Você tentou dizer pro filho, pro filho estudar. Trabalhou pro filho estudar. Mas, infelizmente, o filho não quis ouvir. Ficou com preguiça de ir pra escola. Ficou com preguiça de estudar. E acabou enveredando pelo mundo do crime. Está aqui o resultado. Quatro filhos enterrados. Porque vai ter mãe. Claro que tem mãe chorando esses corpos. E vai enterrar o filho. Doze e doze. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá trazer denúncia. Denúncia ao vivo. A gente vai ao vivo agora lá pro Novo Israel. Bruno Fonseca está lá. Ouvindo o que a comunidade tem pra dizer. Ouvindo a reclamação dos moradores do Novo Israel. Pegando a denúncia da comunidade na hora em que ela está acontecendo. E é de lá que a gente vem agora com o Bruno Fonseca que vai trazer pra gente a denúncia. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Márcia. Boa tarde a você que nos assiste aqui pelo programa da comunidade. Nós falamos ao vivo do loteamento América do Sul aqui no Novo Israel, na zona norte de Manaus. Onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem pra reivindicar vários problemas que eles passam por mais de dez anos. Aqui, Márcia, as ruas são divididas por nomes de municípios do estado do Amazonas. Nós vamos conhecer, aliás, ver agora os problemas da rua Itapiranga. Só pra começar, é uma ladeira aqui, viu, Márcia? A partir do momento em que eles passam por esse problema, eles fizeram o quê? Eles fizeram, os próprios moradores fizeram essa barreira pra água não descer aqui pra rua. O que é quase que impossível mesmo com esse, com esse, né, feito essa estrutura aí. Aqui, a lixeira é viciada. O carro de lixo passa por aqui só de vez em quando, viu, Márcia? E a gente vai conversar agora com os próprios moradores que vão reivindicar essa situação aqui da rua Itapiranga. Carro aqui não desce, viu, Márcia Lasmar? Eu vou conversar aqui com a Leila, ela que mora aqui também há 10 anos, né, Leila? 10 anos. 10 anos. Vamos entrar na rua, vamos mostrar o problema da comunidade aqui do loteamento América do Sul. Leila, 10 anos. Fui no Distrito de Obras, fui lá com o Buriti. Quando eu cheguei lá, ele me recebeu muito mal. Ele trata as pessoas, no geral, não só eu, mal. E ele falou que se eu estivesse achando ruim, que procurasse meus direitos. E que ele não viria. Eles chegaram com as máquinas até aqui e, no entanto, não desceram. Fizeram uma metade e a outra está inacabada, como vocês podem ver. Olha os buracos. Isso aqui é buraquinho, meu filho. Que o outro que tem lá, a caçamba fica lá mesmo quando desce. Vamos mostrar aqui, baixinho. Anderson Tavares aqui nas imagens. Nós vamos descer um pouco aqui a rua. Olha só, pra você que está em casa, esse é o verdadeiro problema que os próprios moradores passam por aqui. Eu vou conversar aqui com um dos moradores também, que mora aqui na rua. São basicamente mais de 10 famílias aqui na rua Itapiranga, do América do Sul, aqui no Novo Israel. O senhor também faz essa reivindicação em relação às ruas, aliás, às ruas buracadas, né? Eu já moro aqui há mais de 6 anos. E eu tenho a minha filha, meu filho que estudo, e preciso sair pela manhã. E quando é tempo de chuva, período de chuva, fica muito difícil. Aí, devido que a nossa rua alaga, muito buraco, e também devido ao lixo também, que quando chove, a enxurrada leva, aí atrapalha muito. Muita dificuldade pra nós aqui. Muita dificuldade. Muita dificuldade. A gente pode dar atenção do distrito de obra que olha por nós aqui e veja que nós realmente estamos precisando desse serviço deles aqui. Aqui também tá sem saneamento básico, né? O capim cresce, o mato cresce, ou seja, esse problema aqui eles estão passando por muito tempo. Pois não, pode falar, querida. O poeiro tá indo a água das chuvas, vai tudo pra dentro da minha casa. A laga lá. A laga, ou seja, é um problema muito sério que eles passam por aqui, Marcelo Asmar. Olha só, o morador aqui, ele tava conversando comigo antes da gente entrar, e a Leila aqui também me disse que o irmão dele já gastou vários sacos de cimento pra tapar os buracos aqui. Os buracos, ele até se mudou, porque não tínhamos condições de descer com o carro. O carro fica danificado. Olha aqui, ó. A gente procura o Burixi lá, ele se esconde. Ele vem aqui da outra rua, mas aqui ele não veio, só faz promessa. Quem vive de promessa é santo. Olha, Burixi, eu te falava coisa, bebê. Você falou que era pra me procurar o meu direito. Tô eu aqui, vive forte. Tá certo, a Leila tá reivindicando aqui a situação da rua Itapiranga. Ou seja, Márcia, esses são os problemas que eles passam aqui. Lixeira viciada, a rua esburacada. A gente vai conversar com mais morador aqui da rua. Rita, a Rita que procurou a nossa equipe de reportagem. Rita, você também que mora aqui. Você mora aqui há quanto tempo? É, 13 anos. 13 anos e sempre foi assim? Sempre, sempre foi assim. Ai, eu queria tanto apelar pras autoridades que, por favor, venha ver a nossa rua. Ajeitaram ali, não tiveram coragem de ajeitar o lado daqui. Por favor, venha ajeitar a nossa rua. Nós somos seres humanos. As pessoas que moram aqui embaixo, a água desce, alaga tudo a casa das pessoas. Tem que fazer uma lixeira aqui no canto, ó. O lixo desce tudo de volta pra lá pra baixo. Por favor, gente, ajuda a gente. Olha, lá embaixo existem várias casas também. A gente vai descer mais um pouquinho aqui, baixinho. Várias casas. E, Leila, aqui embaixo... Aqui embaixo, aqui embaixo, o que a gente pode mostrar e ver aqui no programa da comunidade? Ali são várias casas. E ali, Leila, as pessoas... O fio ali foi o meu vizinho que comprou. O meu vizinho teve que comprar cimento pra ajeitar que a casa dele tava indo pro fundo. A casa daquele meu vizinho ali, ó, é baldinho quando termina a chuva. A gente vai lá no distrito de obra e o Buriti ou não nos atende. E quando não nos atende, é muito mal, como ele fez comigo. Mandou procurar meus direitos, é o que eu tô fazendo. Porque eu só tô reivindicando que é meu por direito. Tá certo. Olha só, a gente vai descer mais um pouquinho aqui e tentar chegar lá embaixo. Porque, realmente, a situação é difícil. A gente pode ver que aqui, as ruas, a rua, ela não tem bueiro. Ou seja, a água, ela vai direto pra aquela última casa que a gente tá vendo ali, ó. Ou seja, a laga, né, segundo os moradores, aqui quando chove. A gente tá mostrando aqui no programa da comunidade essa situação que realmente é difícil aqui para os moradores. Você mora aqui há quanto tempo já? Seis anos. Seis anos. E a situação aqui é difícil pra você também? É sempre a mesma. Muito difícil. Material de construção, a gente vai e compra material. Tem que pagar duas vezes porque o carro não desce aqui. É sempre a mesma coisa. Não desce. Quando desce, você arrisca, você atola. E quando tá chovendo, principalmente, eles param aí em cima, aí arrisca. Se quiser, tem que carregar. É sempre assim. É difícil a subida, né? O carro não desce aqui. O carro de lixo também não? Não desce, não desce. É assim mesmo. É sempre assim. Você também passa por essa situação aqui. Muitas pessoas querem ter esse direito de reivindicar, viu, Marcelo Asmar? A situação realmente aqui é complicada pra eles. Você também tem a sua reivindicação, né? Isso, é situação aqui, quando chove, buraqueira aqui, ó. A gente não conseguiu passar por carro aqui. É muito limo. As crianças descem dali pra... Todo mundo tem acesso ali pra ir pro colégio, mas... Mas, infelizmente, pessoas já caíram aqui pro carro de limo. Entendeu? Só isso que eu tenho que falar. Complicado. Complicado. Essa é a reivindicação dos moradores aqui da rua Itapiranga. Márcia, eles já procuraram o Distrito de Obras aqui do bairro. A resposta que eles tiveram do coordenador, que se chama Buriti, foi que eles procurassem os direitos deles. Então, é isso que eles estão fazendo, né? Buscando a resposta das autoridades e eles querem realmente a solução. A gente volta pro estúdio com essas reivindicações dos moradores aqui da rua Itapiranga, do Novo Israel, do loteamento América do Sul. Márcia. Bruno! Bruno, tá me ouvindo aí? Olha, Bruno, eu quero saber dessa senhora que tá aí do outro lado duas coisas. Por que que ela tá coçando a cabeça com uma faca e por que que ela tá com controle da televisão? É pra ninguém mudar, né? O canal é... Conversa com ela aí pra gente descontrair um pouco essa situação. Hoje é segunda-feira de carnaval, daqui a pouco eu vou trazer a nota da prefeitura. Márcia, ele tá ouvindo, a gente tem um delayzinho de 5 segundos, eu vou esperar aqui pra ver se ele vai responder pra gente aqui. Vai já falar com a gente, gente? Tô. Vai. Agora, vem cá, Leila. Eu vou voltar, hein? Já, já tá no ar, meu filho, tá no ar. Ah, eu tô no ar então, né, Márcia? E, Leila, a Márcia Lasmar tá perguntando aqui. Vem cá, Anderson. Anderson, vamos falar aqui com a Leila que ela realmente é a figura aqui da rua, viu? Leila, por que que tu tá com esse controle na mão e aquela faca? Acabou de subir a faca? Por que? É porque... Tu tá ao vivo, mulher, pra toda a Manaus, né, segunda-feira? Eu cortei já, eu grito ao vivo. Olha... Isso aqui é que eu ia cortar uma banana, que eu ia fazer banana frita pra minhas filhas. Aí foi na hora que eu subi, aí eu esqueci de guardar a faca. Então, ele vai lá assim, ó, manda um abraço pro Gesiel, lá do nosso, do nosso suíter. Gesiel. Gesiel, um abraço. E fala pro Buriti ajeitar a nossa rua. Tem que ajeitar a rua. Esse momento de contração, é, passou aí, aliás, o carnaval tá acontecendo na cidade de Manaus, mas os problemas aqui continuam, infelizmente, né, Márcia? As pessoas, elas ficam totalmente querendo realmente uma solução, né? As pessoas das outras ruas vêm pra cá, vieram aqui quando a gente recebeu a nossa equipe de reportagem. Como é que... Quem é que... Cadê a moça que queria que fosse pra outra rua? Venha cá, venha cá, venha falar aqui. Essa é a hora de falar aqui no programa da comunidade. Qual é a sua rua? É a rua Itapiranga, só que é ali pra baixo. Lá pra baixo. É, por causa que não tem esgoto. A água da estiva é tudo pro meu terreno, a lága é meu terreno. É quase o mesmo problema daqui, né? É, não tem... Porque a água lá, a água da estiva, do desgoto, da pia, do outro, vai tudo pra minha casa. Ah, certo. Aí tá aí, né, a gente mostrando aqui. A Leila não para de falar, ela tá revoltada, né, Leila? E o vizinho da outra rua aqui, ó, quer falar também que lá ninguém nem desce. Olha, meu Deus, ninguém nem desce lá na rua dele. Falei, vizinho. É, vizinho. O lixo também, você tava me falando, que tem lixeira viciada. Isso, boa tarde, Marcelo Armar. Ah, eu quero lhe indicar uma coisa, porque ali, quando o Buritinho entrou ali, né, ele falou, quando jogou a camada de foto lá, ele falou que ia passar, ia colocar uma lixeira. Até hoje lá, eu queria que vocês fossem lá pra dar uma filmada, pra ver como é que tá lá a nossa situação. Aí, quando chove, a água faz levar o lixo todo de ir pra baixo lá. Entendeu? O lixo, a gente tem que tá recolhendo aquele lixo pra botar tudo lá pra cima. Mas tá muito feio. Por isso que eu queria que vocês fossem lá pra dar uma filmada, pra mostrar, pra ver como é que tá. Tá, como é na outra rua, fica meio distante aqui, mas a gente vai, sim, daqui a pouco mostrar esse problema dos moradores aqui também, da rua Itapiranga, do bairro Novo Israel, aqui na América do Sul. Eu vou conversar com esse senhor aqui, ó. Foi ele que, foi o seu irmão, né, que comprou vários sacos de cimento pra ajeitar aqui a rua, né? Mas não deu certo muito, né? Foi, meu irmão comprou na faixa de 10 sacos de cimento pra tapar os buracos aqui. Não deu certo, porque a força d'água é muito grande, entendeu? E eu já caí duas vezes ali, vindo do trabalho. O meu irmão se mudou daqui, foi lá pro cidadão desce, porque o carro dele não consegue subir nem descer. É complicado. É complicado. Complicada a situação aqui dos moradores. Dá pra gente chegar lá? Dá? Dá pra gente chegar lá? Vamos descer pra gente tentar mostrar mais um pouco de perto aqui o problema dos moradores. Vamos lá, a gente vai descer aqui com o problema da comunidade ao vivo nessa tarde de segunda-feira na hora do almoço. Dá pra vir aí um pouquinho mais? Olha só, realmente é difícil descer até a pé, viu, Márcia? Pra quem tem um problema, pode ter uma deficiência, algo parecido, cadeirante, vai ser ruim de descer aqui, ó. Olha só. Você imagina isso aqui, ainda agora choveu, tá um sol de rachar aqui em Manaus hoje. E a gente tá mostrando esse problema aqui pra as autoridades tentarem, né, dar uma oportunidade dessas pessoas terem uma rua de qualidade, terem aí esse, resolver esse problema que há mais de 10 anos eles passam por aqui. Várias pessoas moram aqui. Olha só. Dá pra vir mais um pouquinho? Dá não? Ah, não dá mais. Mas olha só. Já foi aqui. Olha só. Mostra aqui, ó. Já foi aterrado, os próprios moradores fizeram isso, colocaram barro, ou seja, é realmente constrangedor pra eles, né, estarem nessa situação aqui na rua Itapiranga. A gente vai finalizando aqui, Márcia, e quem sabe aí, né, ter uma resposta dessas pessoas, dessas autoridades, pros moradores aqui da rua Itapiranga, principalmente do Distrito de Obras, aqui do bairro do Novo Israel. Márcia? Obrigada, Bruno. Bruno, você que aqui hoje falou lá do Novo Israel, eu vou já ler aqui o que disse aqui a Semif, mas às vezes eu quero mandar um recado pro pessoal da casa da Leila. Leila, tu me lava essa faca antes de tu cortar essa banana pra fritar, Leila. Eu te peguei no flagra, ela costou da cabeça com essa faca. Tu me lava essa faca antes de cortar essa banana pra fazer essa banana frita. Porque eu aí da comunidade já tinha entrado na tua casa pra comer essa banana, mas se tu tivesse lavado essa faca. Olha só, gente, a Semif disse que tá trabalhando nas ruas do loteamento América do Sul, inclusive na rua paralela à Itapiranga, que é a rua Urucurituba. Outras vias, como a via Santa Rita e Santa Terezinha, também estão sendo atendidas simultaneamente com o serviço de drenagem profunda e terraplanagem. A via solicitada, que é essa da reportagem do Bruno Fonseca, que é a Itapiranga, ela vai ser contemplada na sequência e quando eles contemplarem essa rua e resolverem o problema dessa rua, a Leila liga pra gente e a gente volta lá pra fazer a prestação de contas. 12h26, a gente vai pro intervalo com essas imagens e volta já já. Não sai daí não. Tchau. 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 Tchau.